E eu venho convidar vocês que estão em casa, nos assistindo, para vir participar da audiência pública que terá amanhã, quinta-feira, dia 30 de junho, na Câmara Municipal, a partir das três e meia da tarde. O que é essa audiência? Essa audiência mostra o que a saúde fez, quantas cirurgias que aconteceu em 2021, 2022, o primeiro quadrimestre de 2022, atenção básica, quantos atendimentos que foram feitos, questão da farmácia, quantos medicamentos que foram liberados, medicamentos de alto custo também, quantas pessoas foram atendidas, questão da regulação, como eu disse, quantas cirurgias, quantas vezes o paciente foi para Rondonópolis, questão de carros. Então, se a gente traz nessa audiência, tudo especificando para vocês como a saúde trabalhou, o que foi feito, o que foi gasto, como que foi feito. Então, assim, é muito importante essa apresentação de vocês. Por quê? Muitas vezes questionam, né? Então, esse é o momento da população estar conosco, para questionar, para perguntar. Nós vamos estar à disposição de vocês. É amanhã, né? Como diz, às três e meia da tarde, na Câmara Municipal, onde nós vamos estar lá apresentando tudo o que foi gasto e como que foi a nossa saúde, né? No final de 2021 e esse começo agora de 2022. É sempre importante lembrar esse trecho que você disse aí. Muitas vezes as pessoas acabam questionando. A gente sabe que, infelizmente, no nosso município, algumas pessoas acabam utilizando de e-mails virtuais, como o grupo de WhatsApp, para falar, voltado, já que aqui nós estamos discutindo questões da saúde, voltado da saúde. Então, essa audiência pública é o momento para que essas pessoas que têm esses questionamentos, que levam ali para a rede social, trazer de fato para aquelas pessoas que realmente entendem do assunto. É isso, é muito importante, Luiz. Porque, assim, como eu falei, a hora é agora, de cobrar, de perguntar, né? Porque geralmente faz essas audiências públicas, porque a população não vai, vai só os profissionais da saúde mesmo, né? Então, é importante vocês estarem lá justamente para isso, para a gente poder apresentar para vocês o que foi gasto, o que foi, quantas vezes foi para Ronda Nobles, quantas vezes foi para Cuiabá. Então, a gente tem que ter todo esse controle. O quanto de medicamento saiu, né? Como que a gente está. Então, é muito importante vocês estarem conosco. Quero aproveitar também a oportunidade de convidá-los, né? Na verdade, convocá-los, né? Porque no sábado agora, né? No sábado agora, dia 2 de julho, nós vamos ter campanha de vacinação do PSF. De meio-dia às 5 da tarde. Em todos os PSFs. PSF Vila Morena, PSF Centro e Mangueira. Vacinação da gripe para todo o público e Covid também. Então, a gente espera por vocês. Vai ser uma tarde, um sabadão dedicado a isso. De meio-dia às 5 da tarde.